Bom dia e boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão das conferências organizadas pela Companhia Oriental Portuguesa, Portuguese Indies Company. Hoje teremos como orador convidado o senhor Major-General Rodolfo Begonha e vamos tratar do tema da arquitetura das informações militares portuguesas no Oriente, como era em Macau. E vou passar a apresentar também o nosso moderador da sessão de hoje, que é Ricardo Borges, investigador de História Militar e também da presença militar portuguesa em Macau. Ricardo? Muito obrigado, muito obrigado pela introdução. Não estamos a vê-lo, se calhar deverá sair e voltar a entrar. Depois eu cliquei no outro botão e saiu do modo. Muito bem, muito obrigado. E agora vamos introduzir aqui o senhor-general Rodolfo Begonha. Bom dia, senhor-general. Bom dia. Estamos ao direto. Do meu lado, se calhar. Eu passo a palavra então ao Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei o que é que está a passar. Eu penso que seja o meu microfone que, quando penso que o general Begonha tem também o microfone ligado, está a criar esta distorção. Portanto, eu talvez teremos que fazer alternadamente, caso general. Portanto, eu tenho o meu microfone ligado e o seu desligado e depois quando o general falar eu desligo o meu. Talvez seja melhor assim. Portanto, eu queria... Ricardo, dê-me só um segundo. Um segundo. Com certeza. Antes de lhe passar a palavra, gostaria também de dizer que estará presente connosco depois, também para comentar a conferência, o senhor Almirante João Nobre de Carvalho, filho do então governador português de Macau, general Nobre de Carvalho, e a família Maia Gonçalves, que são os descendentes, são os filhos do último comandante militar português em Macau, que sucedeu depois ao senhor general Rodolfo Begonha. Ricardo, só de favor. Ora, muito obrigado. Eu passo por primeiro falar sobre o nosso convidado de hoje. Portanto, temos a honra de receber o general Rodolfo António Cabrita Bacelar Begonha, que é major general do Exército na situação de reforma, que possui uma longa e honrosa carreira militar. Entre os numerosos cursos que constam no seu currículo, destacam-se o curso de Estado Maior, o curso de Mestre de Educação Física Militar, curso Ranger efetuado nos Estados Unidos da América, curso de Informações Estratégicas para Oficiais Superiores Estrangeiros da Escola de Informações do Exército, também nos Estados Unidos da América, e que desempenhou muitas funções militares, nomeadamente, comandante da Companhia Operacional em Angola, de 63 a 65, chefe do Estado-Maior do Comando Territorial Independente de Macau e do Comandante-Chefe em Macau, portanto de 1967 a 1969, coordenador de Informações da Júlia de Salvação Nacional, Portanto, já em 1974... Ricardo, perdemos o seu sinal? Eu acho que de momento perdemos o sinal do Ricardo, mas creio que o Ricardo poderá continuar a fazer a apresentação de seguida, mas temos aqui um pequeno vídeo sobre a estação de códigos militares na altura em Macau, mas já de uma fase eventualmente posterior à da presença do Sr. General Rodolfo Begonha. Obrigado. . . . . . . . . . Fortaleza de Munga 0403991 Terminar Bem-vindo de novo, Ricardo O som, o som Estás sem som agora O som, o som Ricardo, falta o som Não estamos a ouvir Não estamos a ouvir Ricardo Bem, meu general Vamos passar a palavra Também para não demorar muito E aguardamos que o Ricardo Recupere o som Gostaria de salientar então Que foi então Vou terminar a apresentação Que o Ricardo estava a fazer Então foi o comandante De companhia operacional Em Angola Chefe de Estado de Melhor Do Banco Reitorial E do Comando de Chefe Em Macau Em 67-69 Coordenador de Informações Da Junta de Salvação Nacional Em 74 Depois comandante Do Centro Militar De Educação Física E Educação E Desportes 80-82 Chefe da 2ª Repartição Informações e Segurança Do Estado Maior do Exército 83-85 Comandante Comandante da Zona Militar Dos Açores 89-91 Diretor da Polícia Judiciária Militar Em 1923-2001 E possui um extenso Rígido na área desportiva Donde ressaltam Numerosas funções Como atleta Técnico E dirigente E a conquista De vários títulos Em diversas modalidades Entre eles O campeão nacional Raip Tendo-se também Capital da Seleção Nacional Pertenceu A direções De vários títulos Desportivos Foi diretor-geral Geral dos Desportos Do 1º e 2º Governos Profissionais E também Secretário de Estado Da Juventude e Desporto No 3º 4º E 5º Governos Foi ainda Fundador e Presidente Do PANAPLAN Clube de Lisboa E membro Da direção Do PANAPLAN Internacional Presidente Da Associação De Auditor Dos Cursos Do César Nacional Professor Catedrático Convidado Da Universidade De Lisboa No curso De Políticas De Segurança E comentador Convidado Pelas 5 Notícias E FTP Sobre Turbulismo E Assuntos Militares Muito bem-vindo Meu geral E Tenho a palavra Primeiro Queria saber Se estão A ouvir-me Estão todos A ouvir? Portanto É a primeira Que Em perfeitas condições Muito obrigado Primeira coisa Que eu queria Era um agradecimento Ao doutor Vitório Rosário Cardoso Pelo honroso Convite Que faço Com todo o prazer Queria cumprimentar Todas as pessoas Que foram apresentadas São pessoas simpáticas Algumas que eu conheço Não é? O problema É sobre A arquitetura Das informações Militares Digamos assim E o problema De Macau E em Macau Eu considero Em primeiro lugar Que a minha experiência Em Macau Foi uma experiência Pessoal Muito interessante O que valorizou Muito a minha vida Vou falar livremente Sem grandes Preocupações formais Vou falar devagar E o moderador Quando entender Interrompe E estamos todos À vontade Portanto Eu estive em funções Em Macau Como chefe De Estado maior Em que era O general Nobre de Carvalho Era o governador E o comandante militar Era um coronel De artilharia Mendes Duas pessoas Por quem fiquei Com uma Grande consideração Eu não vou ler Mas tenho uns tópicos Que vou seguindo Para ser mais fácil Não só para mim Mas para todos Os que estão a ouvir Portanto Eu estive em Macau Em 1967-69 Isto é Em plena Revolução cultural Que é Como sabem Uma experiência Para mim Muito interessante Mas período Muito difícil Da história Da China E da história De Macau Conheci pessoas Interessantíssimas Macaenses Chineses E portugueses Pessoas que Se conhecem Na vida Que vamos encontrando Que vale a pena Conhecer E além disso Para mim Foi uma oportunidade De estudo De reflexão E prática Esportiva Também Que me acompanhou Ao longo da vida O lugar Nessa altura O lugar Era de major E eu era capitão Com o curso geral De estado maior E fui nomeado Em situação Difícil Isto é Tinha havido Um incidente Reflexo Da Da revolução cultural Tinha havido Tinha havido um incidente Militar grave Entre Enfim O ex-comandante Do esquadrão Macau Na altura E o comandante Militar E também O ex-chefe de estado maior Na altura Esse incidente Acabou 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 Num processo disciplinar Acabou em tribunal Foi muito complicado E o estado maior Do exército O chefe Do estado maior Do exército Chamou-me ao gabinete E disse Que eu ia Ocupar o lugar Em Macau É claro E disse-me Que eu ia gostar E gostei Realmente Ele acertou É claro Que esses incidentes Principais Em Macau Como sabem Foram em 1966 E isto passa-se Em entrada Em 1967 Portanto Um ano depois Mas eu Antes de ir para Macau Tive a oportunidade De ouvir Esse oficial Que ia ocupar O lugar Que não chegou a ocupar E que houve O tal processo disciplinar Tive o cuidado De o ouvir Antes de ir para Macau Porque já sabia Que depois ia ter Conversas Sobre Sobre esse assunto O que era Absolutamente natural Sobre a questão Das informações militares Rapidamente Eu tenho que dizer O seguinte Que O conceito De informações militares É suscetível De uma certa Confusão Nós Em termos militares Tínhamos E temos Um regulamento E uma doutrina De informações Devo dizer Que eu Claro Que na altura E ao longo da vida Estudei Com muita profundidade Desse regulamento E considero Que estava Bem feito Para a altura Estava Bastante Bem feito O conceito De informações Não é Generalizado No país Muitas pessoas Não têm Bem uma ideia Sobre o que é isso O que é que representa As informações De maneira De maneira que Por vezes É um bocadinho Difícil Falar Se as pessoas Não conseguem Compreender bem Muito rapidamente O conceito De informações Militares Envolve Informação E Contra informação E a contra informação Para ser mais fácil De ser compreendida É segurança Todos os problemas De segurança Relativos Estão ligados Como é evidente E além disso Também há uma certa Confusão No meu Na minha perspetiva Há uma certa Confusão Em termos De defesa Nacional O conceito De defesa Nacional Tem sido alterado Tem vindo a ser alterado E não é Bem compreendido De uma forma Geral Portanto há aqui Uma série de ambiguidades Que eu chamo a atenção E inclusivamente A missão Das forças armadas Na questão Da defesa Nacional Também Portugal tem Um problema Complicado Neste aspecto Isto é Tem uma influência Da PIDE E essa influência Manteve-se Negativamente As pessoas Ficaram contra As informações Porque as informações Antes do No regime anterior Estavam todas Na PIDE E mais do que devia ter E portanto Havia uma concentração Enorme Isso fez com que As forças armadas Não ligassem No meu ponto de vista Não ligassem Eu tenho um trabalho Até sobre esse assunto Não ligassem Muita importância À questão Das informações Tal como eu entendo Além disso Havia como sabem O partido único E portanto Esses dois aspectos Têm aspectos Inconvenientes Para a compreensão Portanto Aqui temos Sobre as informações Isto é um processo E o processo Básico das informações É passar As notícias Para informações E há todo um trabalho Quando se recebe As notícias Para passar Para informações E isto Foi-se alterando Ao longo dos tempos Mas manteve-se Quanto a mim A incompreensão Lata Da questão Da defesa nacional E da questão Das informações Ora o trabalho O trabalho Foi-se complicando E hoje As informações Têm Especialidades Completamente diferentes Por exemplo A questão Dos espiões As pessoas Quando se fala Em espiões Ficam um bocado Perturbadas Mas é preciso Entrar com uma certa Profundidade Que não é o caso Nesta nossa conversa A questão dos espiões O espião É um homem Que defende O seu país E é um homem Que se arrisca A vida Permanentemente E há casos E eu não vou contar Casos ao longo Da história Sucessivos Relativamente ao espião Que vai procurar Informações Para o seu país E portanto Está a defender O seu país E arrisca a vida Permanentemente Depois há a questão Dos informadores Devo dizer Que o exército Português Não teve informadores Desde que eu entrei E entrei aos 17 anos Não tinha informadores Porque estava tudo Concentrado na PID A questão da defesa Do país Não me pergunta Se está certo Está errado É claro que eu acho Que está errado Mas não interessa nada Interessa é factos E estamos a discutir Os factos E portanto A questão Depois Além disso Há a questão Das bases de dados Que foram se modificando Ao longo do tempo E a questão Dos analistas Que aumentaram Estranhamente de importância Portanto Isto é trabalhado Em repartição Com estas Digamos assim Categorias profissionais Que são diferentes E que foram aumentando Portanto O que é que Para qualquer país Ou qualquer organização O que interessa é Como é O que é que interessa Saber E depois a forma De obter Esse conhecimento Portanto Aqui na questão Militar Há diferenças É evidente Porque os militares Interessa-lhe a questão Do inimigo Basicamente Isso significa Significa o que A localização Do inimigo A questão Do terreno E a questão Dos meios E essa informação Se não tivermos E já o Sun Tzu Falava nesse assunto Se nós não tivermos Conhecimento Sobre o inimigo E sobre as nossas tropas Temos um problema Muito complicado Para o cumprimento Da missão E além disso É claro que as informações Estendem-se Não só à parte militar Mas à parte global Civil Em termos políticos E em termos De negócios Olha Após a queda Da União Soviética Pôs-se um grande problema Aos serviços De informações Foi O que é que vamos fazer Relativo Porque era Permanentemente Saber o que é que se passava Do lado de lá E era difícil Obter informações Nessa altura Isso foi Foi tudo alterado Hoje as alterações São enormes Porque há Meios técnicos De obtenção De informações Muito melhor Muitíssimo melhor Do que havia E há o número De bases De dados Que têm sido aumentado Quer dizer Informação Disponível Mas em base De dados Que obriga Portanto A um trabalho Enorme E permanente E há outras áreas De segurança novas Como por exemplo A cibersegurança E etc Portanto Passamos De pouca informação A depois Da queda Da União Soviética Passamos a ter Uma informação maior Dada a técnica E que está Tudo a alterar O que está a passar No mundo E vai-se alterar Vai-se continuar A alterar Em Macau Agora voltando A Macau Portanto As informações Exigem Uma centralização De uma forma geral Porque estão todas Muitas vezes Relacionadas Nem se dá por isso Só depois de um trabalho É que se consegue saber O que é que se passa Uma informação Ou uma notícia Que às vezes Não tem importância Nenhuma Começa a ser Trabalhada E comparada E passa a ter Outro valor Completamente diferente Portanto É todo um trabalho Permanente E portanto Exige Como disse Analistas Hoje Bem preparados Que têm que ter Grande formação Para perceber Porque para perceber Determinados Acontecimentos É preciso Cultura E cultura Profunda A parte Militar Que é o que Interessa O exército Estava organizado E normalmente Os cortes Generais Têm várias Repartições A primeira Costuma ser Pessoal A segunda Informações A terceira Operações E a quarta Logística E depois Têm outras Conforme as necessidades Locais Dessas Do trabalho E do sítio Onde estão Implantados Portanto As unidades Produzem Relatórios Em Macau As unidades Eram tipo Companhia Também Faziam os seus Relatórios Todas as unidades Fazem E esses relatórios Vão para o Quartel General E aí Na segunda Repartição Do Quartel General Estudam esses Relatórios Das informações E faz-se uma Síntese Síntese Essa que ficava Evidentemente Para apoio Da decisão Porque isto tudo É para apoio Das decisões As informações Trabalham para isso Normalmente Dos políticos Neste caso Militar É para o comandante E o comandante Depois manda E mandava Para Lisboa Para o Estado Maior do Exército Portanto Era assim que Funcionava E todas As Na altura As províncias Ultramarinas Na altura Todas elas Tinham Portanto Quartéis Generais A fazer Esse trabalho E a enviar Uns para os outros Portanto Essa síntese Era feita Na segunda Repartição Quando cheguei Portanto Ocupar Ocupar as funções Passado Uns meses Havia um cargo De centralização De centralização De informações Em Macau E não funcionava Tinha um funcionário Que era uma pessoa Respeitável Felizmente E E não funcionava Praticamente Portanto Tratava-se De De Saber Ora Eu na minha vida Tive sempre Esses problemas De tomar posição Claro Relativamente Aos problemas Que havia Para resolver Tanto quanto possível Desde que fosse possível E normalmente era Neste caso O que é que eu fiz Eu fiz um trabalho Sobre coordenação De informações Em Macau Que entendi Que O governador Precisava Centralizar As informações Dos vários departamentos De todos os departamentos Porque tem também A polícia civil Tem a polícia marítima Ou tinha a polícia marítima Tinha a polícia judiciária Tinha fiscais Etc Portanto Todos esses departamentos Se mandarem informações Para se centralizarem Estudar É evidente Que se coloca À disposição Do decisor Uma série De Perdão Uma série De Portanto De informação Porque aqui trata-se Já de informação Que Que favorece A decisão É claro que eu Tenho as minhas Posições claras E não escondo Quando é discutir Os assuntos Com profundidade Toda a clareza As minhas posições São fáceis De perceber Mas é preciso Justificar E portanto Eu entendo Que As decisões Políticas Muitas vezes Em Portugal Não tem uma base De estudo Por trás E por isso Muitas dessas Decisões São parciais E às vezes É evidentemente Que há sempre Pessoas Que se aproveitam Dessa Ambiguidade Para o seu trabalho Portanto A clareza Devemos favorecer Dar o máximo De informação Para as pessoas Que decidem Aqui em caso De Macau Como sabem E tínhamos As relações Com a China E Macau Sempre teve Uma relação especial E dependeu De Cantão Tínhamos Outro problema Também Na parte externa De Hong Kong A influência De Hong Kong Era muito grande E portanto Além disso Tínhamos E temos Um dos grandes Problemas da China Dito por vários Dirigentes Supremos da China Durante vários Governos da China É o problema Da corrupção Que a China Tem feito Um trabalho No sentido Que é E não é só isso Porque como sabem O problema da corrupção É mundial E atinge A parte financeira Cada vez mais Complexidade O que exige Do outro lado Quem quiser resolver Os problemas Ter uma informação E ter um estudo Permanente Sobre esse assunto E tomar medidas Para resolver O que como sabem Com os diferentes Interesses que existem É complicado Depois Aqui no pedido Que me fizeram Para aqui Para fazer esta Ligeira Apresentação Queria Dizer o seguinte Em termos pessoais Se quiserem E disseram Para falar nesse assunto Em termos pessoais Portanto A minha posição Era Qual era o objetivo Principal Quando lá cheguei Estávamos em plena Revolução cultural Coincidência também Macau Como sabem E portanto Para mim Era unir As comunidades Tanto quanto possível Que era o que interessava Na altura E portanto Valorizar a história Entre Macau E Portugal E a China Portanto Era preciso Valorizar a história História Que é uma história Que dá Exemplos De como é que As comunidades Passando tantos anos E centenas de anos Conseguiram manter-se Ao longo Desses tempos todos Eu acho que isso é Um assunto Extremamente importante Portanto No meu ponto de vista Era valorizar Como eu Tinha Enfim Uma formação Desportiva Enorme Porque eu cheguei a fazer Não é A questão de estar aqui A valorizar-me Ou a chamar a atenção Que eu não tenho esses problemas Que isso é Palermis Mas queria dizer Eu tive a oportunidade Na vida De fazer umas Dez ou onze Modalidades Desportivas Em competição Federada E portanto Fiquei evidentemente Com um conhecimento Bastante grande Da parte desportiva E em todas as áreas E então A parte desportiva Normalmente é desvalorizada Porque há aqui Uma iliteracia Desportiva Generalizada No país Embora a situação Tenha melhorado Mas existe Que se depois Soma com a iliteracia Cultural E as pessoas Olham para o desporto Vendo só o desporto Profissional E as asneiras Que muitas vezes As pessoas Fora do desporto Que se aproveitam Não são os jogadores Muitas vezes Como sabem São os dirigentes Todos E os interesses Económicos Têm subido Brutalmente O desporto Tem todos os dias Milhares de indivíduos A viajar nos aviões Entre os países Todos Para as competições Desportivas As pessoas As pessoas As pessoas As pessoas Nem fazem ideia Mesmo em Portugal O valor do desporto E o valor das pessoas Que trabalham Na área desportiva E que não recebem Vencimento É enorme E portanto E permite-lhe Pôr uma estrutura A funcionar Mas o problema Não é esse O principal É O problema Da investigação Que as pessoas Não sabem Que tem havido Ao longo do tempo Os problemas De relacionamento Com a saúde Que são Extraordinariamente Importantes Os problemas Do aproveitamento Da arma desportiva Para a educação Que são fundamentais Estão Já hoje Todos os estudados São fundamentais E a questão Do estilo de vida Portanto Se todas as pessoas Fizessem desporto Os problemas Da saúde Do país Em termos Financeiros Seriam completamente Diferentes Isto está tudo Escrito hoje Está tratado Portanto Olhando para o desporto Sobre este ponto de vista Neste caso O desporto é para unir E não para desunir E portanto Eu pus Equipas militares Em campeonatos De voleibol E basquetebol E tinha equipas Mauístas O que não tem Qualquer espécie De problema Político O respeito Político Em Macau Apesar de todas As circunstâncias O respeito existia E portanto Havia um entendimento Interessante Entre todas as comunidades E o facto Eu também jogava Voleibol E basquetebol Nessas equipas Normalmente Voleibol Nós ganhávamos E basquetebol Perdíamos A técnica Do basquetebol Em Macau Era superior A do voleibol E nós normalmente Perdíamos O meu objetivo Não era ganhar ou perder Porque o desporto Para mim A concepção Minha desportiva Eu estou à vontade De ter o direito De ter uma concepção Diferente da maioria Fui atleta Do Sporting E fui campeão Nacional Para o Sporting Fui atleta Do Benfica Fui campeão Nacional Para o Benfica Fui muito bem Tratado nos dois clubes E não tenha-se problemas E acabei Foi por Por a certa altura Ser pressionado Para ir para a direção Do Benfica E a partir dessa altura A minha preferência Ficou aí E mas Nunca esqueci Os tempos Dos meus Quinze anos Campeão Nacional Ténis de Mesa Com os Galvonteles Nunca mais me esqueci Para o resto da vida E é interessante Interessante Interessantíssimo Períduo da minha vida Depois O Clube Ténis de Macau O Clube Ténis Civil de Macau Foi muito importante Que era um clube Muito interessante Conheci lá Pessoas interessantíssimas Fiz amizades Que ficaram para o resto da vida Algumas delas E portanto Como por exemplo A família Nolasco O Frederico Nolasco O AD Que é o Ferreira Muitas pessoas Desse tempo Conhecem E o Doutor Sena Fernandes São personalidades Desse tempo Extremamente importantes Que eu tive O imenso gosto De conhecer E enfim Depois Coloquei Equipas Militares Em Campeonatos Civis Em Macau Enfim E organizei Também lembro-me Muito bem Um Festival Militar De grande importância E com a parte Das unidades Todas E E lembro-me também De participar Numa conferência Estratégica Internacional Também no Quartel General De Macau E acumulei As funções Digamos assim De presidente Do clube Do clube militar E Porque fazia parte Também das relações Do chefe de Estado-Maior Ou das funções Se quiser E portanto Foi uma experiência Extraordinariamente interessante Que eu estou aqui ainda Em condições Na minha vida De agradecer Tive essa oportunidade Excepcional No que eu não quero dizer Que não tenha sido Muito trabalho E algumas preocupações E Enfim Que ainda houve Um reflexo Mais importante No meu período Foi a relação Que houve Ou O possível Conflito Que não chegou a haver Entre Enfim O ensino Normal De Macau E o ensino Católico De Macau Houve ali uns problemas Complicados Que se foram Resolvidos Felizmente E não houve Grandes complicações Portanto Eu achei E andava-se por Macau Eu andei Por Macau Dia e noite A qualquer hora Sem qualquer problema E o que Como sabem No mundo Não havia muitas situações Onde isso Fosse possível Nessa altura Foi possível E foram Momentos que eu não esqueço E muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado pela intervenção Eu gostaria Muito interessado De perguntar Ao general Goenha Era de facto Que estas estruturas Já estavam Montadas Já há algum tempo Portanto No início do século Era a procurador Exato porque Não difere muito Eu penso que estão a ouvir eco Estão a ouvir bem Estão a ouvir bem Porque no início do século Os serviços De informações Também estavam centralizados No governo Portanto Na procura administrativa Dos negócios cínicos Portanto Acha que Aquela Macau Que encontrou Ainda era Portanto Herdeira Dessas Em termos de administração Como funcionava Ainda era Herdava muitas Estas Tradições Tradições Podemos dizer que sim Havia um departamento Que eu Que eu fui ocupar O lugar Desse serviço Digamos assim De centralização E coordenação De informações Mas que no meu Quando eu entrei Não funcionava Não funcionava Não tinha meios Suficientes Portanto Tinha um Extremamente reduzido Tinha um funcionário Não funcionava Mas havia serviços De informações Na polícia De certeza absoluta A polícia Não pode trabalhar Sem informadores E havia serviços De informações Quando havia Polícia Judiciária A polícia judiciária Também tem que ter O seu sistema De informações Próprio Só que todos Esses sistemas De informações Deviam estar Todos devidamente Relacionados E não estavam E portanto O governador De certeza Despachava Com todos os Chefes de serviços Principais De Macau Mas entre eles Portanto Alguém que estudasse Devia ser Esse centro De informações Que devia estudar Não estava a funcionar Não funcionava E nem tinha meios Para funcionar E portanto Eu fiz o Fiz o trabalho Só que depois Eu não estou a fazer Nenhuma crítica A ninguém Porque quando eu fizer É claro Não é Não tem problema Não estou a fazer crítica Estou a dizer aqui Estávamos em plena Revolução cultural O governador Como sabe Era uma pessoa Que eu Já disse Que tinha Tinha Grande Tinha Grande Consideração Por ele Teve uma Teve uma missão Extraordinariamente Difícil E então As condições Para poder Podia haver Condições Inconvenientes Para Naquela altura Para passar Para esse tipo De serviços De informações Além disso Eu não sei Que é que Há outras pessoas Que eram Assessores Do governador Que opiniões É que teriam Sei é que o assunto Não foi Devidamente estudado Pelos Digamos assim Pelos assessores Do governador E portanto Eu não tive Resposta Nem sequência Para alterar Digamos assim Ou reformular Se quisesse Um serviço De informações Mas há Outras maneiras De trabalhar E isso é um problema Que eu respeito E uma vez Colocada a posição As decisões Superiores Em termos Militares Deixam de ter discussão Só que nunca Se deixa de dizer Ao chefe superior Aquilo que se pensa E aquilo que se deve fazer Se há condições Ou não Isso agora É muito complicado Portanto Nessa altura Não foi feito Agora Neste momento Passado estes anos Todos Não faço ideia O que é que depois Se passou Nas fases seguintes Não faço ideia Sinceramente Voltei a Macau Voltei Duas vezes A Macau E com Estadias interessantes E sempre A aprender E sempre A ver com atenção O que é que se estava a passar Mas Não Não estudei esses assuntos Não posso dizer mais nada Naquela altura Era assim Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Estão-me a ouvir Estão-me a ouvir Bem Então vou Passar aqui A palavra Ao senhor Almirante Nobre de Carvalho Para algum comentário Que gostaria de dizer Estou a ouvir bem Estou a ouvir bem Estou a ouvir bem Deixe-me a ouvir Deixe-me a ouvir Deixe-me a ouvir Importa-se Não consigo ouvir Sr. Almirante Gostaria de oferecer Algum comentário Há um comentário Eu ouvi Com o imenso Inter As posições Bacal Bacal E da Bacalhão 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 Segundo 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 De várias Pontes As Três Foram Melhorando Entre Compre Compreensão Comunidades De facto Estou Peço desculpa Estou a ouvir com dificuldade Estou a ouvir com dificuldade Estou a ouvir com dificuldade Ok Portanto Eu ouvi com muito Interesse Do Sr. Esmeralhão Fica bem Estou a ouvir com dificuldade Com que se parou Boa Macau É um movimento cultural E de facto Disse Vários Aspetos Importantes Um deles é A compreensão Que ao longo da história Teve que se estabelecer Com altos e baixos Evidentemente Entre as comunidades Chinesa e portuguesa Em Macau E realmente Eu que nasci em Goa Onde estive dez anos Até fazer o segundo ano Do liceu Encontrei muito mais tarde Em Macau Em 1981 85 Um ambiente parecido Em termos de Ligação e relacionamento Entre comunidades Nesse aspecto Era parecido com Goa Agora Ressalta Fundamentalmente Da experiência que eu tive Em Macau 81 85 A importância Da comunidade Macaense Que realmente Era a interface Entre a comunidade Chinesa Falando Cantonense E a comunidade portuguesa E a comunidade portuguesa Vinda Da então metrópole Que falava português E que faziam comissões curtas Enquanto em Hong Kong As pessoas da administração Aprendiam primeiro mandarim Em Inglaterra E depois Aqui E faziam carreira Na administração de Hong Kong Em Macau Havia uma rotação Dos cargos Desfia Mais ou menos De 4 em 4 anos De maneira que Era uma constante Aprendizagem De quem chegava A Macau E realmente A comunidade Macaense Era fulcral No relacionamento Entre A comunidade portuguesa E a chinesa Penso que Neste momento Muito obrigado Sr. Almirante Vou passar a palavra A família Maia Gonçalves Também Para Prestar O vosso Testemunho Ou comentário Bom Eu Para já Gostava de Agradecer Ao Dr. Vitor O convite E o presente De estar aqui E a todos Os Intervinentes Nós Precisámos Participar Como homenagem A Macau A história De Portugal Em Macau E sobretudo Ao último Semana Militar De Macau Ao nosso Pai E tudo O que se diz Respeito A Macau Nós temos Uma profunda Ligação Gostei No Santa Rosa De Lima E no Coelho E também No sítio Infante D. Henrique Quando era em frente Ao Rio Ainda E depois disso Ao longo dos anos Temos ido Muitas vezes A Macau Por razões Da amizade E até de trabalho Mas sobretudo Amizade Portanto Tudo o que tem A ver com Macau Liga-nos Profundamente O tema É sobretudo Informações E dentro Das informações Obviamente O período Pós-74 Foi um Comitê Em Macau Como Qual foi O General de Vergonha Nós Fomos Estivemos Por hoje Em Macau Já agora Deixo-nos Para dizer Da primeira Vez Que o General de A primeira Comissão O meu pai Em Macau Foi De 79 A 71 Como Chefe de Estado Maior Em Macau A segunda Vez Foi De 74 A 76 Foi o último Comandante Do Sim Em Macau O último Comandante Militar Nessa época Foi um período Muito quente Em Macau Como Calcularão E Tudo o que Se viveu A história Ainda não Está feita Ficará feita Certamente Nós Temos Tato Muito Material E Tópica de Material E Temos estado Em contato Com vários Professores Que têm Interesse Em Fazer A história Dessa época E Tal Bem Porque As informações Que não Certamente Também falavam Sem dúvida Que as informações São um Sector Primordial E que a história Não consegue Apagar o rasgo Pelas informações Que há E que ajudou A fazer a história A imprensa É fundamental O Sim Na altura Lidou muito Bem Com uma Das áreas Que o Sim Introduziou Foi Contato Com a imprensa De Macau E a imprensa De Macau Refletiu E de certa Forma Ajudou A manter A calminha Em Macau Que foi Necessária Para que Na época De Macau Não tivesse Um destino Dramático Digamos assim E tudo Corresse Como Um bom Comando Que foi Para Macau Para que Macau Passasse Uma transição Pacífica E continuasse Até De 99 A 2000 Com uma entrega Com uma entrega Sei que não é Não é o termo Que é mais usado Mas com uma Monrosa Passagem Para a Administração Chinesa E de facto Foram Períodos Foi um período Muito interessante Da história De Macau Que eu acho Que um dia Será Debilamente Contada E sobretudo Documentada Porque há Documentação Dessa época Também E que Certamente Vai ver Ter a luz Do dia Um dia Porque existe Documentação Nesse sentido E existe Documentação Também Provenente De toda Essa imprensa E de toda Essa informação Esperemos que Em Portugal E não Em outros países Ah sim Esperemos que A partir De Portugal E de Macau E não A partir De outros países Que seria Pouco Para a nossa História E que não merece Dependendo de tudo Tive muito prazer Em ouvir Como é óbvio O geral Lembro-me muito Tivemos em comum Lembro-me muito A Mali De falar De sim Quando nós Fomos da primeira Vez De Macau Eu era muito Da primeira Classe Em Santa Rosa De Lima E a Mali Falava muito De sim Nós vivemos A primeira vez Na Flora Em Macau E a Mali Falava muito De Iponiá E mais tarde Concedemos Em Santa Santa Olha Há pequeno É que terá Mais um Maio Gonçalves Que não temos Bastantes Que é o nosso Irmão mais Novo Que é o António Maio Gonçalves Que é médico Cuidado dos Inventos do Porto Que está a trabalhar E portanto não pode Acordar de tudo Assim À distância Mesmo E todos nós Mantemos esta Profunda ligação E queríamos Por Macau Pelo muito Que vivemos lá Pelo muito Que o meu pai Deu aquela Quando voltámos E gostámos E com as pessoas Com quem estámos Sempre amigas Portanto é nesse sentido Em respeito Deixas-me Ao dizer Em relação A intervenção Do General Gonha Eu tive O privilégio De dirigir Um serviço Segurança interna Em Portugal O serviço Que faz parte Da segurança interna Em Portugal E tem que reconhecer Que é um serviço Que colabora muito Na área As informações As informações Também Em Portugal Não Não Informações Mas Colabora muito Na recolha E no conhecimento E na análise Informação Que colabora Para a colher Informações É verdade Que há um preconceito Em relação De receber Informações Para haver ou não Conversar Mas tem que tudo A ver com desconhecimento É preciso haver Informação Para poder planear E saber Aquilo que se planeia Definir estratégias É preciso estudar Meu pai dizia Que em Portugal Às vezes Sem estudar Não se consegue Planear E definir estratégias As informações Têm essa função E não há Que ser Complexos Há é que se analisar Com transparência E E honestidade E cuidar As informações Porque a história Também é Espeita das informações E pronto E Muito obrigada Pelo convite Se me é permitido Acrescentar Eu sou Major General Na reforma Também E o outro aviador Fui oficial De informações Entre outras coisas Fui também Professor Nos autoestudos Militares Na área De operações Ser responsável Pela área E Do que Agora A posterior E passado Deste ano Deste ano Todo Do que Me é Permitido Analisar A posterior Dos anos 74 Do que Passava em Macau Eu acho Eu acho Todo o sistema Que O senhor General De Góia Fala Tudo aquilo Todos os militares Destruíram aquilo Tudo Portanto Muito Do que O meu pai Se apoiou Foi em Um Mint E Em Um Mint Das Pessoas Que Conheceu Porque Muito Do apoio Que o meu pai Tinha Na população De Macau Foi dos conhecimentos Que tinha De 69 Da população De Macau Eu Tinha amigos Em 79 Não é De amigos E De Inglaterra Do Vice Marshall Bramal Que era o Comandante Das forças Inglesas Com quem Teve Múltiplas Reuniões Também Com a China Com Ou menos A China E E O Mint Basicamente O Mint E foi com base Nisso Que eu penso Que as coisas Em Macau Não descarrilaram Como situação Muito partida Com o que aconteceu Em Timor Porque Foi Foi Basicamente As informações Que permitiram Descer E a vontade Do meu pai Porque Eu Em Macau Nessa altura Só lá passei As férias grandes Mas lembro-me De ele Referir Passou noites Em reuniões E noites Sem dormir Para ver O que é que Aquilo Poderia dar Mas Mais Melhor Que isso O irmão António Poderá Talhar Participar Nico Som Bom dia Muito obrigado Eu Eu sou As minhas informações São clínicas Portanto eu não sou Programa de informador Eu lembro-me bem Desse tempo Desse tempo Em Macau Porque era Havia O meu pai foi para Macau Em 74 Em junho De 74 E havia Pronto A revolução MFA E toda aquela Inferno E eu lembro-me De com os colegas Da escola Nós tínhamos Os autoplanos Do MFA Os cravos Aquelas coisas todas Era uma grande animação Mas Tenho a ideia De Ter a vir ali Um tempo Em que havia Alguma Dificuldade Houve Inclusivemente Alguma excitação Na altura O general Lavo Carvalho O governador Era um indivíduo Que estava Há muitos anos Em Macau Muito respeitado Tinha uma postura Muito Agravável Para toda A população E eu penso Que A voga nos norte Como há sempre Todas as revoluções E havia A ideia Que pronto Tínhamos que sair De todos os territórios Onde estávamos E Macau Inclusive Só que Macau Tinha uma necessidade Muito grande E muito diferente De todos os territórios Onde estava o português Macau No território chinês Sobre a administração Portuguesa E portanto Não havia Não era comparável Às situações Por exemplo Que tínhamos em Angola Moçambique Ou em Timor E portanto Não era De maneira nenhuma Comparável E houve ali Alguma altura Estamos a falar De agosto De setembro Em que Havia uma influência Muito grande Os militares Entenderam que Alguns militares Sobretudo Desfiados pela marinha Eu penso Que era o comandante Catarino Na altura Guerra da Mata Que depois Posteriormente Passar alguns anos Tinha Havia a revolução Em Macau E havia assim Algum incóndulo Alguns capitães E nesses oficiais marinhos E pronto E tentou-se mesmo Era uma espécie De um De um Golco Ou uma coisa qualquer Como lhe queiram chamar E basicamente O que aconteceu Foi Estamos a falar Do final de 74 Dezembro Janeiro De 75 Já Houve Via de marcha Para esses militares Para se tentar Havar estabilidade No território Na altura Também não havia Quando o general O que vai sair Eu penso que foi Em Agosto De 74 E o general Gerson Giliandro É empressado Em Novembro Dezembro De 74 Portanto Eu vou ver um tempo Não O senhor Governador Só saiu Depois de inaugurar A Ponte Nobre de Carvalho No dia 5 De outubro De 74 Pronto Eu lembro Da inauguração Da Ponte Nobre de Carvalho E lembro Da despedida No Porto Ao general Nobre de Carvalho Que recebeu Bom resumitados E tudo Tudo se passou Com a maior Dignidade E paz Possível E com o apoio Dos macaenses E das pessoas Da terra E portanto Lembro perfeitamente Dessa Dessa inauguração Da Ponte E da partida Do general Dobre de Carvalho No Porto Com o resumitado E com toda a dignidade Portanto Eu acho que Em Macau Houve algum bom senso Que foi possível Talvez Por todos os equilíbrios Que se foram gerando Lembro muito bem A senhora Oin Que A senhora Oin Era o representante Da China Em Macau E era um homem De muito bom senso Muito bom senso Eu lembro do senhor Oin Chegar lá a casa Às 11 e tal Da noite Para falar Na altura Nesses meses Muito conturbado Julio, agosto, setembro Eu era miúdo Eu lembro-me Que também Era uma animação Uma coisa fantástica Exatamente o que se discutia Eu não sei Sei que quando Esses militares Receberam guia de marcha Para Lisboa Foi desagradável Para mim Porque os filhos deles Andavam comigo na escola Eu andava no Dom Bosco Na altura Na quarta classe E foi desagradável Porque eles Ficaram guia de marcha Imediata Portanto As famílias Não regressaram Imediatamente com eles Foi uma situação complicada Mas foi o que teve que ser E eu acho que Mesmo Construirmente Como digo Eu lembro do Na Guerra da Mata Depois Nos anos 80 Passar lá por casa Com a minha casa Foi um tempo Da revolução E que eu penso Que a Macau Graças a Deus Fruto de uma série De situações Ecológicas E pessoas As coisas correram muito bem Macau também Era É especial É diferente Dos outros Está sempre no meu coração E portanto Seguramente Que os historiadores Os jornalistas Saberão muito mais Dessas informações E dessas coisas Mas ainda há muita gente Que testemunhou Aqueles tempos E que os viveu Com muita Com muita intensidade Mas com muito gosto Sobretudo Porque depois Permitiu que as coisas Corressem muito bem A Macau Graças a Deus Está bem Foi um gosto de intervir Muito obrigado Muito obrigado Meu general Rodolfo Begonha Falou-se também Da colaboração Ou também Contacto Com as partes militares Chinesas E britânicas Não é? Como é que era Essa dinâmica Na altura E até com Outras potências Internacionais Não é? Interessadas também Nas questões De Macau Como é que geria Isso tudo Ou como é que foi A sua experiência Nesse campo? O micro O microfone Já está Já está Já está Nessa altura Estávamos em plena Revolução cultural O que representou Como sabe Para a China Problemas gravíssimos Que a China Tinha que resolver E portanto As relações Com Macau Foram cortadas E eu não consegui E eu não consegui Nessa altura Mais tarde Fui 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 Duas vezes À China Uma delas Até dar uma volta Bastante grande Para conhecer Enfim Muitas coisas Que há para conhecer Um país daqueles É imensas coisas Para conhecer Mas naquela altura Não havia relações Portanto Eu não consegui Nós não conseguimos Passar sequer Ali próximo A fronteira Para fora de Macau Portanto Não havia Possibilidades De fazer isso Nada Relações E portanto Havia relações Com Hong Kong Mas Basicamente O governador Centralizava E centralizou No meu ponto de vista Bem Porque era uma missão Muito difícil O general Nobre de Carvalho Que era uma pessoa Grande educação E um homem de cultura Mas de grande educação E tinha Portanto Eu lembro-me Que uma vez Quando os problemas Na altura O problema mais grave Que eu lá estive Que não chegou a haver Problema de nenhuma gravidade Eu lembro-me De chegar ao pé dele E dizer Senhor governador Há aqui Um Uma Uns jovens Professores Das escolas Macau E que Estão aqui A fazer uma ação Pararam em frente Do bispo E Começaram a ler Os pensamentos Do mal À entrada Da porta Não deixavam Passar ninguém Um padre Teve lá duas horas Aquilo está-se a complicar Se eles Pegarem no bispo O que é que eu faço Enfim E isso vai em cima Do governador O governador O governador Tinha que resolver Esse problema E resolveu E resolveu Portanto E enfim Com as autoridades De cantão E quando O problema Religioso Digamos assim Que não havia Mas que estava Para haver Atingiu um ponto Muito elevado Veio uma autoridade De cantão E disse Os senhores Estão na linha Na linha Errada E acabou Nesse dia Os problemas Ficaram todos Resolvidos De maneira que Felizmente Agora O problema O problema geral Que Se me permite Algum comentário Daquilo que foi dito Por algumas pessoas Bom Eu queria É evidente que Estou a falar de amigos Por exemplo O Maia Gonçalves E estão aí os filhos O Maia Gonçalves Era um Digamos assim Um amigo E portanto Era uma pessoa Também de grande educação Que eu conhecia bem Portanto Queria-lhe deixar aqui Este tom Para não haver confusão Portanto Felizmente Que as pessoas Com quem Eu me relacionei No topo Foram sempre pessoas De nível E isso Facilita muito Agora Em termos portugueses É evidente Que há Estamos agora Na história Estamos com este tempo todo Há assuntos Que Que eu não resolveria Assim Como é evidente O problema Que foi colocado A questão Do tempo Da permanência Dos lugares Em Macau É evidente Que isso Já em Angola E onde havia Guerra E Moçambique O sistema Todo o trabalho Feito Do antecedente Para passar Para o batalhão A seguir Perce imenso E portanto Poderia ser Um sistema Um sistema De rotação Que era mais difícil De fazer E por isso Não fizeram Possivelmente Mas não era impossível De fazer Com unidades Mais pequenas Que fossem Substituindo aos Pecados E não Globalmente Portanto Agora Em termos de Macau O problema De saber é Se realmente Se realmente Não houve O incentivo Para que os portugueses Aprendessem Chinês Podia ter havido E que os chineses Aprendessem Português Podia ter havido Formas diferentes De trabalhar Bom Estamos aqui à vontade Sentados agora Numa cadeira A criticar Aquilo que os outros Deviam ter feito E não fizeram Mas não fazem Por uma questão De metodologia E é isso Que eu queria chegar Que eu entendo Em todas as organizações É que nós temos Que chegar ao fim Do ano Fazer uma reflexão Séria Sobre o trabalho Executado E mudar E fazer alterações Àquilo que consideramos Está mal Os portugueses Não fazem isso Na maioria Dos sítios Onde eu passei Toda a vida E passei por muitos Que eu fui diretor-geral Duas vezes Fui diretor-geral Dos desportos Numa altura Difícil E me foi logo a seguir Ao 25 de Abril Em que politicamente Estavam Acesas As várias Ações E Macau Também Reflete disso Com certeza E quando Essas Grupos Políticos Diferentes Estão a trabalhar Em sentido É muito mais difícil Fazer a gestão Política Da situação E isso Aconteceu Em todo o lado E portanto Aconteceu Em Lisboa Tivemos que Enfim A minha geração É uma geração Começou no Salazar E depois Continuou Depois foi preciso Preparar o Ultramar Preparou A defesa Do Ultramar Depois A seguida Foi preparar O 25 de Abril E depois foi preparar O pós 25 de Abril Em termos de Entrarmos num sistema democrático Que era o objetivo final De maneira que Todas Essas Alterações E tudo o que se passou E historicamente Há coisas que não estão contadas Há papéis que já desapareceram E as pessoas que se dedicam à história E eu sei que o doutor Ricardo Borges está a fazer Um trabalho de história E a história é complicada A memória também é muito complicada Portanto Só com um estudo sério E que eu sei que ele estará a fazer Vamos todos dando a nossa colaboração E pronto É de louvar a transição pacífica Mas queria dizer uma coisa As autoridades chinesas em Macau Quando houve os principais acontecimentos de 66 Também aprenderam muito Os de Macau Por exemplo Quando foi a segunda vaga Que ia acontecer Ou não ia acontecer Porque os professores De um grupo de escolas De Macau Queriam passar a uma fase Mais avançada Por exemplo Os taxistas de Macau Quando foi da primeira vez Ficaram sem serviço nenhum Porque como sabe Macau Vivia turistas de Hong Kong Os turistas de Hong Kong Deixaram de vir Os taxis ficaram sem trabalho E eles disseram Na segunda vez Nós não queremos isto Isto é As pessoas de Macau Não queriam confusão Também não Não estavam interessados Em ter as suas vidas prejudicadas O que está certo E quanto a mim Facilitou a transição E se calhar Não havia muitos sítios Onde essa transição Se pudesse fazer Como se fez Apesar de haver Alguns Coisas que correram mal Mas foram poucas E felizmente Se fez uma transição Eu fui lá Por acaso A última vez Que estive A última vez Não foi a última vez Mas estive em Macau Antes Um mês Um mês talvez Antes da transição final Digamos assim Para passar As autoridades Para passarem Para a China E portanto Tem que louvar As autoridades Que participaram nisso Portugueses E Macau E chineses Tem que louvar Para a forma Como a transição Se fez Felizmente Pacífica Muito obrigado Meu general Há aquela questão De Hong Kong Que também Não tinha Apenas militares Britânicos Não é? Por exemplo Até os norte-americanos Estavam presentes Em Hong Kong Com presença militar E como é Que era esta dinâmica Entre os militares Em Macau Com os militares Britânicos E norte-americanos Primeiramente Quer dizer Nós No meu tempo Não tínhamos Grandes relações Não tínhamos Eu por acaso Quando fui a Hong Kong Uma das vezes Lembro-me de ir Ao consulado americano Porque Como era oficial Da NATO Tinha A facilidade Por exemplo De E fiz isso De comprar um presente Para a minha mãe Então Estar em termos pessoais Sem problemas nenhum E o consulado americano Às pessoas Por eu ser oficial Da NATO Colocou umas coisas Em Lisboa E chegou tudo Direitinho À minha mãe Está a ver Portanto Havia esse acordo E lembro-me de ter falado Com Um coronel americano Ham Da embaixada americana E eles tinham lá Por exemplo Na embaixada americana Um departamento De economia De Macau Que me espantou Porque Pela sua dimensão Eles sabiam Ou procuravam saber O que se passava Da China E para saber Todos os meios Para recolher informação Serviam Com certeza E eles Controlavam Porque tinham Um departamento Enorme Que eu não sei Porque não entrei lá Nem falei com eles Sobre isso Mas percebi Que o departamento Por exemplo De economia Era enorme Agora A relação entre militares Pouco 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 Não havia praticamente Porque os americanos Usavam férias Em Hong Kong E na Tailândia Eu também estive Em Bangkok Quando fui para Macau E aquilo estava Cheio de americanos De férias Eles de vez em quando Rodavam as pessoas Porque chegaram à conclusão Que era evidente Que as pessoas Que estão no mato Durante muito tempo Se tiverem Períodos de recuperação Aguentam muito isso E mais tempo Se não tiverem Vão parar o hospital Mais cedo Bom E portanto Tinham grandes centros Para recuperação Em Bangkok E em Hong Kong Como é evidente Que era um sítio ótimo Uma cidade formidável Como sabe E portanto Eles tinham esse aspecto Mas não havia Propriamente Umas relações Nem com os britânicos Não tive na altura E depois isso Deve ter vindo a aumentar Até porque Os governadores Que seguiram Fizeram Um bom trabalho E a alteração As alterações Foram evidentes E foram Progredindo E devem ter aumentado Não podem ter Diminuíde E devem ter aumentado Muito bem E a mesma questão Para o Sr. Almirante López Carvalho Que numa fase Posterior Nos anos 80 Conviveu com as Autoridades Também Vizinhas Vizinhas Não é Certeza absoluta Mas isso Não posso Pronunciar Mas isso Para o Sr. Almirante López Carvalho Havia um bom relacionamento Havia um bom relacionamento Entre a Marinha Os Ossociares Marinhas Na Capitania Dos Portos E eu tinha Um bom relacionamento Com o Comarante Naval De Hong Kong E com o Almirante O Comarante Da Sétima Estrada Americana E muitas vezes De facto Eles vinham a Macau Eu ia lá Com os meus oficiais Também A Hong Kong E aos navios americanos E até um episódio Curioso Numa dessas alturas Organizei Uma Uma vinda Com o apoio Do Almirante Da Sétima Esquadra Americana A vinda a Macau De uma orquestra De metais Da Sétima Esquadra Que fez Uma exibição No Jardim Vasco Da Gama Em conjunto Com a banda De música Da PSP E então Foi muito engraçado Porque Tocava Alternadamente A banda Americana E depois A banda Da PSP No Jardim Vasco Da Gama Com uma população Enorme Chinesa E portuguesa A assistir E foi muito Aplaudido Na altura E é interessante Quando vemos hoje Alguma tensão No mar Do sul Da China Talvez fosse Engraçado Fazer Pelo Zoom Uma banda Da Marinha Chinesa A tocar Em conjunto Com a banda Americana Não sei se Ouviram bem A minha intervenção Muito bem Muito obrigado Vou passar a palavra Ao Ricardo Borges Ricardo Gostaria de colocar Alguma questão Estão a ouvir Bem Estão a ouvir Eu gostaria Só de perguntar Portanto Que no caso O que aconteceu Portanto Eu tenho estado A década de 60 Ainda não estou A estudar muito Porque ainda há Muitos testemunhos Para recolher Que podem De facto Dar uma outra Preciosidade À informação Recolhida E eu tenho Pelo menos A década de 50 Como a guarnição Ganhou uma série De operacionalidades Que não teve Noutras décadas Eu tenho me especializado Um pouco mais E No caso Do Capitão Salgado Quando foi Capturado Pelo Exército De Libertação Popular Em março De 1952 A quando Da sua Libertação Em dezembro De 1954 E depois Ele fez Um relatório Portanto Dirigido Tanto Ao Ministério Do Ultramar Como Para o Governador Esparteiro Na altura Almirante Esparteiro E É Muito evidente Que Também Havia Em Macau Por associações Portanto Pro República Popular Da China Um estudo De recolha De informações Dos vários Atores Da administração Portuguesa E da sua Conduta Em relação Ao Portanto Na sua relação Com a República Popular da China Ou até Anterior a isso Nas Das autoridades Comunistas Ou Entidades Comunistas Portanto Antes de 1949 E se havia Essa noção Nos aspetos De contra-informação E contra-subversão Portanto Que havia Pelo menos A noção Que havia Essa Recolha Também De informação Por parte De associações Em Macau Muito obrigado Muito obrigado Meu general 49 Não é a minha Especialidade Não faço ideia Mas É natural Que isso Seja possível Porque Há muitas Entidades Quando há Digamos assim Uma certa Liberdade De Deslocação E de Trabalho E etc Macau Nesses tempos O que eu ouvi Contar de Macau Desses tempos De 49 50 É que O estilo de vida De Macau Era Para as pessoas Que lá estavam Na altura Era uma maravilha Portanto Era uma situação Extremamente agradável Para todos Havia Uma Enfim Um estilo de vida Extremamente interessante Toda a gente Dizia isso É claro Que depois Começaram Com o jogo E o jogo Vai dar Uma vida Diferente Tem aspectos Positivos E negativos Mas Faz parte Enfim Da nossa vida E Isso Deu uma volta Completa E Macau Não tem nada Que ver Com essa altura As condições Foram Completamente Alteradas Mas Dizia eu Em termos de informações Evidentemente Por exemplo Para a questão Dos negócios Que são feitos Há uma Há sempre Uma série De interesses Por trás Em todo o lado Do mundo Enormes Para que os Interesses E para algumas Pessoas que não têm Princípios morais Ou princípios éticos É evidente Que nós estamos Sempre arriscados A ter pessoas Desse tipo Em todos os países Em todo o mundo Em todas as situações E por isso É que temos que ter Algumas medidas De segurança E de fiscalização E de controle Não havendo Controlo E segurança As situações São diferentes Agora as organizações Que são mais Organizadas Essas têm Montam sistemas De recolha De informação Porque isso lhe dá Vantagens E evidentemente Era muito natural Que isso tivesse Tivesse E não sei bem Nessa altura Quais serias No meu tempo Era como se sabe Era a Associação Comercial De Macau Que tinha Enfim A gestão Digamos assim De muitas áreas E também tinha O seu papel E que foi importante Agora nessa altura 49, 50 Não sei bem Como é que Não posso pronunciar-me Sobre isso Admito que isso Seja assim Agora Nessa altura Hoje só se pode ser Com o estudo De toda a documentação Conseguimos encontrar E que devia estar Sistematizada Não sei se está Se não Algumas estará Outras não sei se está Mas era conveniente Para a história Para as pessoas da história É absolutamente fundamental Ter os elementos Para estudo Não é? Meu geral Houve umas situações Contextas Que tu chegou a contar Anteriormente Sobre o encontro De armas chinesas E entrega Pessoas Ora bom Isso havia um acordo Portanto Uma das coisas Difíceis Que o general Nobre de Carvalho Teve que resolver Foi a questão Do futuro Na altura Em que ele estava E portanto Para resolver Digamos assim Os problemas Que tinham existido E começou E começou com a polícia De 66 E portanto Um dos problemas Que ele teve Que resolver Foi E Enfim Para termos Relações Mas eu perdi-me agora Deixe-me ver Deixe-me concentrar Outra vez Deixe-me voltar Sobre a questão Sobre a questão Da entrega Das pessoas E das armas Muito bem Já está O acordo Portanto Houve um acordo Entre Que o general Nobre de Carvalho Entregou E assinou O acordo Entre Portugal Digamos assim E Macau E a China E esse acordo Enfim Tinha lá Várias Vários Aspetos E um deles Será que O que eu acho Natural Que a China Quando um indivíduo Por exemplo Está na China E foge Para Macau E foge Portanto Da China Sem autorização De saída Era preciso ter autorização Não tinha E foge para Macau É natural Que a China Quisesse Que Interrogá-lo Ou prendê-lo Se ele tivesse feito Algum crime E etc Portanto Havia um entendimento Que se houvesse alguém Que saísse da China E que entrasse em Macau E que interessasse à China As autoridades De Macau Tinha a obrigação De entregar as pessoas À China E portanto E eu nessa altura O comandante da polícia Era um oficial De categoria E eu E convidou-me um dia Para assistir Há coisas agradáveis Na vida Outras menos agradáveis A experiência é feita De De tudo E fui assistir À entrega De dois jovens Chineses Que a China Tinha pedido Para serem entregues E foram entregues Pelas autoridades portuguesas Na fronteira Na altura Às autoridades Chineses É claro que isso É uma situação Desagradável Eram jovens E que jovens Jovems eram esses? Eu não faço ideia Porque eu não perguntei Depois lá Qual era o motivo Mas Eles tinham Saído ilegalmente Da China Para Macau Entraram Como sabe Havia Havia Muitas Todos os dias Havia trocas Por exemplo Entravam Entravam Alimentação Todos os dias Os chamados verdes As coves Etc Para a alimentação De Macau E devem Continuar A entrar Possivelmente E entravam Todos os dias E havia trocas Portanto Entre os dois lados Normalmente Havia autoridades Chinesas Que controlavam Entrada na China Sempre Mas a saída Às vezes é difícil E à noite Havia pessoas Que saiam Que saiam Da China E conseguiam Entrar a Macau E portanto Pronto Isso funcionava Normalmente Eu creio Que o Ricardo Posterial E o complementar Que também Investigou Eu entrevistei Um macaiense Macaiense Caio Macau Que Esteve Em 1960 Era parte Portanto Intérprete Do serviço De informações E Uma das Tarefas Que ele tinha A cargo Era Portanto Quando haviam Refugiados E sobretudo Num período Mais difícil Portanto Anterior Portanto A revolução Cultural Também foi Um período Difícil Mas eram Menos Refugiados Portanto 1958 Em 1962 Em 1962 Quando foi A altura Do grande Salto Em Frente Grandes Dificuldades Económicas Na China Devido às Políticas Também Iniciadas E depois Uma série De secas Que dificultaram Que dificultaram Os anos Agrícolas E portanto Nesses anos Havia Muitos Refugiados Uma das Tarefas Que Pronto À noite Como você está A dizer Iam pelo Canal Ali da Ilha Verde O canal Dos Patos João Então Iam a Nado Pelo Porto Interior Aqui Para Macau E uma das Tarefas Que ele Tinha E que ele Depois Falou Portanto Era Portanto Ia com o Sergente De informações Da segunda Repartição Com um Oficial Do Quartel General Que tivesse Responsável Por essa Tarefa Na segunda Repartição E ele Ia Como Intérprete Portanto Juntamente Com os Refugiados Tentar Recolher Alguma Dessa Informação Alguma Dessa Informação Que era Portanto Como você Diz Era um Pouco De Não Estava Tudo Centralizado E acabava Por tudo Cair No mesmo Saco Ou Acabava Por não Havê Alguma Relevância De alguma Informação Porque Ele Por curiosidade Falou-me Que Muitas As pessoas Estavam De facto Desfomeadas Mas Depois Os relatórios Ou Os Interrogatórios Portanto A conversa Que era Pedida Com os Refugiados Era Sobretudo Sobre Que Tipo De Aviões Ou Que Tipo De Veículo Blindado Alguma vez Depois Mostravam Fotografias Etc Coitados Dos Refugiados Que Eram Pessoas Simples Do Campo Que Apenas Na Vida Dele Se Tinham Visto Uma Bicicleta Portanto Isso Disse O Cabo Que Era Intérprete Macainse Que Ainda Estava Hoje Vivo Ainda Estive Almoço Com ele A semana Passada Mas Depois De vez Em Enquanto Também Se Obtiam Informações Interessantes Tanto Nesse Caso Por Exemplo Que O General Está A Referir Poderá Ser Portanto Ou Nacionalistas Que Executaram Alguma Missão De Sabotagem Ou De Propaganda Dentro Da República Popular Da China Ou Então Haviam De Ser Portanto Um Antigo Soldado Do Exército De Libertação Popular Porque Por Exemplo Em 1963 Um Soldado Que Fugiu Portanto Desertou E Entrou Em Macau Não Foi Detido Para as Autoridades Chinesas Portanto Ele não Foi Detido Numa Prisão Foi Simplesmente Dado Um Salve Conduto Para ele Assim Não Ser Preso E Não Poder Ser Entregue À China Está Exatamente Como O Carlos Daniel Está A dizer E Portanto Por Acaso Ele Nesse Caso Deu Uma Informação Muito Interessante É Que Existiam Também Ligações Subterrâneas Galerias Subterrâneas Nos Abrigos Nas Fortificações Que Situavam-se Ali A Norte Das Portas Do Cerco E Portanto O Caso Mas No Entanto O Caso Mais Comum Que Podemos Dizer Era O Delito Comum Portanto Pessoas Jovens Como Se calhar O general Estava a dizer Pessoas Que Fizeram Um Delito Comum Ou Então Muito Provavelmente E Aí Sim Era O Que As Autoridades Comunistas Insistiam Muito Era Operacionais Nacionalistas Que Executavam Missões Ou Estavam A operar Dentro Da República Da China E Tinham Como Base Aqui Macau Só Queria Dar um Pouco Mais A Conversa Para Acrescentar E Talvez Alguma Outra História Que O General Muito Obrigado Ricardo E Depois Há Uma Outra História Que O General Também Contou Que Foi Encontraram Armas Nacionalistas Não é Do Comentem Em Macau Só Fazer Então Um Comentário Estamos Estamos Em épocas Diferentes E portanto Eu só queria Chamar a atenção Que em 1967 Quando eu Cheguei Estávamos Em plena Revolução Cultural Agora Temos Que Imaginar O Que É Que Se Passaria Se Hivesse Um Serviço De Informações Numa Revolução Cultural Em Macau As Pessoas Desapareciam De Certeza Dos Serviços Informações Porque Se Esse Serviço Informações Fosse Considerado Por Exemplo Contra As Autoridades Chineses Que Nós Não Sabíamos Nem Ninguém Sabia Na Revolução Cultural Que É Que Se Iam Acabar Ou Que Transformações É Que Se Iam Dar É Evidente Por isso É Quando disse Que Em 1967 Os Serviços Informações Tinham Um Funcionário Que Era Um Funcionário Portanto Recrutado Como Deve Ser Lá Não Tinha Uma Estrutura Maior Esse É Que É O Problema Complicado Não Sei Se Estão A Ouvir Perfeitamente Perfeitamente Se Talvez Perdemos Momentaneamente A Ligação Com O General Mas Eu Posso Pelo menos Nesse Assunto Sobre As Armas Nacionalistas As Armas Chinesas Apreendidas Em Macau Portanto E Isto Tem a ver Quando Da Retirada Portanto Das Tropas Nacionalistas Portanto No Final De 1949 Quando Já Era Óbvio E As Tropas Que Estavam Em Cantão Iam Sucessivamente Perdendo Batalhas E Portanto Iam Sendo Empurradas Cada Vez Mais Para Sul Portanto Mais Próximo De Hong Kong E Mais Próximo Macau A Certa Altura Portanto Acabaram Por De Pilhagem Porque Nessa Altura Já Não Era Muito Uma Tropa Muito Organizada Portanto Era Uma De Bandada Geral Das Tropas Nacionalistas Um Pouco Ou Tanto Desorganizado E Portanto Quando Chegaram A Macau Ainda Houve 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 Um Momento De Alguma Tensão Portanto E Nisso Salazar Acabou Por Ter Razão Quando Enviou O Grande Contingente Para Macau Do Receio Que Havia Em Que Macau Fosse Fizesse Parte Da Guerra Civil Chinesa E Portanto Só Aquele Grande Contingente Que Existia Em Macau Cerca de 3 Mil Homens Conseguiu E Aliás Nessa Autora Era Quase Mais Era 3 Mil E 800 Conseguiu Fazer Frente A Umas Tropas Nacionalistas Que Estavam A A A Entrar Em Macau Primeiro Por Terra Cerca De Dez Veículos Com Cerca De Um Batalhão Chegou Cerca 600 Homens Que Ameaçavam Entrar Em Macau E À Força Portanto Ainda Houve ali Uma Série De 24 Horas Portanto Na Primeira Semana De Novembro Em 5 Novembro De 1949 Em que Houve Essa Ameaça Mas Vendo Nas Suas Costas As Tropas Do Exército De Libertação Popular Desistiram De Entrarem À Força Porque Também A Administração Portuguesa Preferiu Sempre Tratar As Libertar Não Houver Picardias Etc Tentar Sempre A Forma Amigável Lidar Com As Situações E Foi Decidido Dar Salvo Conduto Aos Soldados Para Eles Entrarem Em Macau E Isso Portanto Eles Entregaram O Armamento Entregaram Os Uniformes Nacionalistas E Entraram Em Macau Com Salvo Conduto Para Depois Com Uma Expressa Ordem Para Depois Porem-se A Caminho Do Arquipélago Dos Ladrões Portanto É um Arquipélago De umas Ilhas Que situam-se A sul Macau E Hong Kong E Depois Daí Irem Para A Ilha Formosa Foi Um Acordo Tácito Estabelecido Ali E Depois Mais tarde Uns dias Depois Chegaram Umas Vedetas E Uns Juntos Armados Com Soldados Nacionalistas Que Também Lançaram Toda Esta Outra Vez O Pânico Em Macau Mas Acabou-se Por Decidir Exatamente Pela Mesma Coisa Portanto Eles Entregaram-se Com Isso Entregaram Todo Armamento Tinha Com Os Uniformes Entraram Em Macau Com Salvo Conduto Para Depois Seguirem E Irem Embora Obviamente Que Nem Todos Foram Embora Porque O Rastro A Alguns Foi Perdido E Alguns Destes Nacionalistas Que Entraram Em 1949 Depois Fizeram Parte Dos Operacionais De Associações Pro Nacionalistas Que Depois Desencandeavam Operações De Sabotagem De Bomba Antetados Bombistas Portanto Que Depois Administra-se E Depois Criavam Uma Série De Dificuldades Portanto Aos Vários Governadores Que Sucederam Desde 1949 Até A Expulsão Das Associações Nacionalistas Portanto Em Janeiro 1967 Durante Estes Dezoito Anos As Operações Dos Nacionalistas Utilizando Macau Como Base Sempre Criaram Grandes Dificuldades E Uma Das Partes Interessantes Inerentes A esta Presença Dos Nacionalistas Foi O Armamento Portanto O Armamento Também Era Dos Americanos Foi Entregue Pelos Americanos Era Em Muitos Casos Completamente Novo Novinho Em Folha Podemos dizer Assim Novinho Em Folha E Portanto Devido À Qualidade Do Armamento E Por Outro Lado Devido À Falta De Qualidade Do Armamento Às Trocas Em Macau Muitos Destes Armamentos Nacionalistas Foi Depois Utilizado Pela Guarnição Até Cerca Do Início Da Década De Sessenta E Um Outro Caso Eu dou Um Exemplo Por exemplo Que o General Bogonha Na parte De Investigação Tenho Estado A Entrevistar Uns Vários Soldados Que Faziam Parte Da Seleção Militária Desculpe Não sei se já estou outra vez em rede ou não Está a ouvir ou não Já estou a ouvir bem Sim sim estamos todos a ouvir bem Pronto eu fiquei sem ligação e agora entrei outra vez Vamos só Aguardar pela explicação do Ricardo Borges Sobre o armamento A versão que conseguiu investigar Não é Se calhar poderia ser depois complementar pelo meu general Com certeza Quando quiser Diga Eu Pronto eu ainda Não sei se quer também de passar assim um pouco redundante Para quem já ouviu A explicação A explicação anterior Portanto em 1949 Quando o exército nacionalista estava a retirar do continente chinês Portanto em debandada geral para a ilha Formosa As tropas que estavam em Cantão foram perdendo batalha em batalha Sendo empurradas cada vez mais para sul Portanto Na direção de Hong Kong Na direção de Macau E portanto criou Situações de alguns calafrios Portanto em que havia alguma pretensão de entrarem à força Mas que através do diálogo Foi possível aliviar a pressão E permitir dar salvo conduto A estes soldados nacionalistas Portanto em 5 de novembro Portanto nos primeiros duas semanas de novembro de 1949 E portanto Nestes dois episódios Portanto aconteceu Em Macau Portanto como em Coluano E uma das consequências Uma das exigências Que a administração portuguesa fez Estes soldados nacionalistas Que estavam em debandada geral Do exército de libertação popular Soldados nacionalistas A fugirem do exército de libertação popular Foi portanto dar-lhes salvo conduto E em troca tinham que se entregar A eles E o uniforme E o armamento E portanto Dada a quantidade de soldados Portanto Tudo aponta para cerca de um batalhão Pelo menos na primeira vaga E depois vieram mais soldados por mar Portanto os juncos armados Que depois deixaram os juncos E vieram para a terra Mas que entregaram todo o armamento que tinham E portanto Na década de 50 Sobretudo na década de 50 Por duas razões Tanto a boa qualidade do armamento Como a falta de qualidade do armamento Neste caso diferente Portanto a boa qualidade do armamento nacionalista E a falta de qualidade do armamento disponível Às unidades Que estavam na guarnição do comando militar de Macau Foi decidido portanto Introduzir muito deste armamento Às unidades E portanto muito deste armamento foi distribuído E foi utilizado Portanto para instrução, para recruta Experiências de tiro, etc. E isto tudo durante a década de 50 E portanto quando a guarnição tinha cerca de 3 mil homens Ou os quadros orgânicos Definiam uma guarnição de 3 mil homens Portanto até 1957 Portanto em 1957 estavam 3 mil homens Mas depois foi entendido Pela administração portuguesa Que não era pela força que se ia resolver alguma coisa Ou a presença de uma força Tão forte em Macau Que iria desanuviar Portanto a situação do status quo Era o que a China queria E portanto lentamente a guarnição foi se reduzindo Até ao ponto de em 1964 Passar a ter só cerca de 650 670 Menos de 700 homens Portanto uma guarnição muito mais pequena Do que aquela que se verificava na década de 50 E portanto muito deste armamento nacionalista Depois deixou de ser utilizado Portanto e de certeza que Eu tenho sempre perguntado A antigos combatentes Que fizeram a sua comissão Em Macau É o que é que foi feito Portanto já numa fase posterior A esse armamento Porque isso ocupava Um armazém inteiro Como eu imagino E passo a palavra Ao general Rodolfo Begonha Porque isso é só umas considerações Que estou aqui a dizer Mas gostava muito de saber A sua opinião E as histórias Que talvez ainda se recordem Muito obrigado Enfim Desse tempo Não posso falar muito Mas posso falar Conheci Conheci em Macau Um general Que tinha sido Do Shankashek Que era diretor De uma escola de Macau Que é um homem De grande cultura E que tive conversas Muito interessantes Com ele Mas não entrámos Em pormenores Nenhum Sobre isso Porque ele estava Em escola Era numa situação Completamente diferente Mas que era um homem De grande cultura Era que tem Imensos Agora Em termos de armamento Aquilo que sei É que Quando as tropas Entraram Ou parte das tropas Que entraram Tiveram que deixar Ficar o armamento E esse armamento Entrou Num depósito Meu general Tente pôr um microfone Mais à vista Ou mais Sim Está melhor E portanto Esse As tropas Chinesas Eu estou a falar Do meu Do meu telemóvel Porque o meu computador Não conseguiu Entrar Ele é Imenso Eu Por acaso Até é novo Mas se calhar Não presta Mas isso é uma Questão técnica E eu não vou Estudar a técnica As máquinas É que têm que ser Inteligentes Se for os burros Poderem trabalhar com elas E eles Cá em Portugal Fazer ao contrário Não é Bom Mas isso não faz diferença De maneira Que Todo Todo o armamento Que foi Ficou Em Macau Foi para um Havia um chefe De depósito Quando eu estava Tinha lá material Eu não fui lá ver Aquilo até em promenor Porque eu tinha Muitas preocupações E outro tipo De De preocupações E portanto Não 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 fui lá ver Mas quer dizer Portanto Mas havia um depósito Portanto Estava devidamente Acondicionado Quando eu me vi Embora Lembro-me Que eu depois Fui para novas funções Em Lisboa Recebi Um 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 Ofício A perguntar Se Há A várias entidades Se alguém queria Esse armamento Porque Não sabiam bem O que é que haviam De fazer o armamento Com certeza Quem estava a perguntar E se criou o armamento Eu julgo Que ninguém Quis o armamento Porque Ou não tem Uma perspectiva histórica Ou não tem Sítio pós-colocar Não percebe a importância Inclusivamente Aquilo até tinha Importância Financeira Toda a Europa Se fosse vendida A Europa Havia muita gente Que queria comprar De maneira que Julgo que Teriam Veio-me Uma informação Não oficial Que teriam Deitado ao mar Parte do armamento Bom Nestas situações Também às vezes É costume Que há pessoas Que se calhar Não gostam De deitar tudo ao mar Que possam ter ficado Com alguma parte Desse armamento Ou que esse armamento Tenha ido para Outros sites Admito isso Mas isso não posso De maneira nenhuma Afirmar É claro que eu não concordo Nem fiquei muito satisfeito Saber que atiraram Um material ao mar Porque esse material Poderia ser aproveitado Em termos históricos E havia com certeza Pessoas que poderiam Querer fazer Pequenos Museus E acontece Que enriquece Muito todas as instituições Mas não sei Mais Eu acho que neste campo O Ricardo Borges Também teria algo A complementar Com a outra parte A história Que conseguiu Recolher Estás a tapar O microfone Estou Não sei se estão a ouvir Deixei de ouvir Pode repetir Vitório Pode repetir Ricardo Creio que tem A outra parte Outra versão Da história Que poderá Complementar Esta história Do senhor general Sobre as armas Pois Esta Uma das partes Que tenho Estado a fazer Portanto Investigação É porque Não só Portanto Houve na década De 50 Portanto Armamento distribuído Inclusive Portanto Unidades Do exército português Que Tinham armamento Nacionalista E portanto Algum deles Bastante exótico Distribuído Às unidades E portanto Isso foi feito À recruta Foi feira Manuais de instruções Etc Para poder fazer A instrução Com o material Mas também Eu tenho interesse Pelo material De guerra Porque também Já antes A guarnição Em Macau Tinha armamentos Japoneses E portanto Metralhadoras Espingardas Peças de artilharia Etc Uma série Uma panóplia Bastante interessante De armamento E portanto Eu sempre fui Um Um Ávido Procuro Gosto muito Não fico Contento Não sabendo Alguma coisa E portanto Pelo menos Com a investigação Que tenho feito Pelo menos Consigo dizer Ao caro general Que Pelo menos Parte do material Se safou Portanto Em que Por via De algo Algum fortuito Da história Portanto O material Boa Ou boa parte Eu penso que seja Boa parte Do material Sempre ficou Em Macau Em armazenamento Em melhor Ou piores condições Portanto Não havia um grande Também um grande cuidado Nessa altura E era Sobretudo Portanto Foi-me indicado Portanto No seu período Eu lembro-me Que eu entrevistei O Alferes Miliciano Diamantino de Luta Que era do destacamento De manutenção E ele lembra-se Perfeitamente Que isso estava Tudo Num dos Armazéns Uma das barracas Metálicas Em Moná Ou pelo menos Boa parte Do material E portanto Isso parece Que sempre ficou Durante vários anos E depois Há uma altura Que deve ter ido Para o paiol Da guia E que mais tarde Sob as ordens Até do Coronel Cação Todo isso Foi Mandado Portanto Eu próprio Falei com ele E ele é que Também disse Que Ele também se interessou Pelo armamento Que tinha algum valor Até por umas peças De artilharia No Japão Mas que existem Em Portugal E que Hoje estão À guarda Do Museu Militar De Lisboa Portanto Boa parte Desse armamento Que ainda Muitas vezes Ainda tem Até a etiqueta A dizer Macau Portanto Esse armamento Todo nacionalista Está Está À guarda Do Museu Militar De Lisboa Portanto Pelo menos Uma parte Se safou Muito bem Eu agradeço A informação Isso quer dizer Que eu já tenho Uma visita Programada Para ir ao museu À procura Disse Por curiosidade Que Irei fazer Agora Há uma questão Mais contemporânea Que se calhar A doutora Luísa A Maia Gonçalves Poderia Tentar Colmatar Sobre aquilo Que falámos Da entrega Dos imigrantes Ilegais Para De Macau Para a China A questão De imigração Ilegal Isto não tem Muito a ver Com o tema Mas Poderá estar Algo relacionado A entrada De imigrantes Ilegais Em Macau Teria alguma Coisa Que ver Com os Serviços Do Que se chama Hoje SEV Ou seria Algo Completamente Independente Distrito Comando Do Corpo De Polícia De Segurança Pública De Macau E pronto Eu não faço ideia À data Em Macau Como é que se processava Qual era o serviço Responsável Suponho que o serviço Responsável Seria a Polícia De Segurança Pública Era a imigração Era a imigração Da polícia Pronto Atualmente É o serviço Enfim Que tem essa responsabilidade Localmente Não é Pronto Na altura Passa a haver Inclusive Relações diplomáticas Com a China Eu acho Que era bem Mais do que Uma questão De imigração Era Não havia Sequer Passagem Normal Da China Para Macau Não é Portanto Era bem Mais do que Isso Não havia Circulação De todo Ou seja Não havia Já haveria Circulação De informações Troca de informações Entre a polícia De Macau E o SEF Não se passava Livremente As portas Do cerco As portas Do cerco Eram controladas E fechadas De um lado E do outro Enquanto que agora São apenas Aquela Mostra histórica Digamos assim Circulam Milhões De pessoas Fora da pandemia Como é óbvio Diariamente Na altura As portas Do cerco Nós chegávamos Como miúdos A acampar Do lado de cá A uma certa distância Não nos podíamos Aproximar minimamente Mas não havia A abertura Era outro mundo Não tem nada a ver Com hoje Mas a nível institucional O corpo De polícia De segurança Pública De Macau Do departamento Da área Da imigração Havia Cooperação institucional Com o chamado SEF De Portugal Hoje Na altura Ou não Anos 80 90 Não Porque não havia SEF O SEF Foi criado Mais tarde Essas funções Não eram Não Digo é O organismo Equiparado ao SEF Na altura Na altura O organismo Que sempre tinha Essas funções Nos anos 80 Em Portugal Foi a polícia De segurança pública Uma parte Delas Outra parte Era designada Por outro serviço E o serviço De estrangeiros E fronteiras Como foi concebido Só foi criado Por exigências Comunitárias Que exigiu A criação De uma Polícia Especializada Digamos assim Em áreas Complementares Que não fosse Só um controle De fronteiras Mas um controle Que tivesse a ver Com a entrada Permanência Saída De estrangeiros Do território Nacional E portanto Que é muito além Do controle De fronteiras Só Eventualmente Então seria Entre a polícia De Macau Da administração Portuguesa Com a polícia De Portugal Poderia haver Uma troca De comunicação Permanente Eventualmente Sim Mais tarde Nós fizemos Protocolos De cooperação Com a polícia De Macau Muito bem Muito sentido Se bem que eu lhe volto A dizer O serviço De estrangeiros E fronteiras É uma Tem competências Muito mais disciplinares Do que apenas Uma polícia De segurança pública Nesta área De Circulação De pessoas Digamos assim Muito bem Ricardo Eu passo a palavra Muito obrigado Eu só estava A me lembrar Não Tem a ver Com Bastante a ver Portanto A própria Segunda repartição Do quartel General Tinha como Um dos mecanismos Para obter Informações De facto Os refugiados Chineses E os refugiados Chineses Acabavam por dar Bastante Informações Portanto Obviamente Num período Pré Normalização De relações Portanto Antes do 25 de Abril Portanto É esses refugiados Os ingleses Em Hong Kong Chamavam de I.I. Não é? I.I. Imigrantes ilegais Sim 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 Era Era E Diga Diga Meu General No meu Tempo Portanto O Comandante Da polícia Que me convidou Para assistir A sessão De entrega De Imigrantes Ilegais À China Era O Depois Major General Laje Ribeiro Que era um oficial De categoria Que era comandante Da polícia Portanto A polícia É que tinha A responsabilidade E os contactos Necessários Para Para fazer isso E fez E fazia bem Mas era a polícia Que tinha Não eram os militares Era a polícia Que não Não dependia dos militares Havia uma relação Com o governador Que era o coordenador Digamos assim Global Mas Mas portanto Pertencia À polícia É claro Eu sei Que o O sistema De fronteiras Portuguesas Foi posterior Mas E a ligação Era natural Que o Laje Ribeiro Se entendesse Com a polícia De Lisboa Porque ele Foi nomeado Embora seja As funções De Macau Mas era natural Que isso Se precisasse Assim Mas anteriormente No período Em que Não Era muito difícil Encontrar Informações Era evidente Que todas As pessoas Que viessem Da China Eram Potenciais Agentes De informação Formiláveis Porque não havia Havia uma Grande dificuldade De informações E portanto Era natural Que fossem Interrogados E qualquer Serviço De informações Ou não Mas pessoas Que quisessem Ter informação É natural Que Os que tivessem De interrogar Como deve ser E era natural Quem tivesse Na segunda Repartição Nessa altura O ambiente Completamente Diferente Era natural Que se fizesse Alguma coisa No sentido De montar Um sistema Para poder Ouvir As declarações Dessas pessoas Para ver se havia Algum interesse Ou não Havia interesse Além disso Também dentro Da China As várias Fações políticas E algumas Se pudessem Estar em Macau Estavam E estavam E estavam E continuaram Estar em Macau Porque Macau Conseguiu Ter alguma Independência Mesmo Relativamente À China Nesse aspecto É claro Que a China Também tinha Os seus informadores Lá Como é evidente E portanto Sabia também O que é que se passava Mas havia Determinadas Organizações Estavam em Macau A administração Era portuguesa E portanto Não Não era Os portugueses Não iam dizer Essas associações Desde que não Fizessem Nada Contra a lei Dizer que Não podiam Existir E portanto Era preciso Estar Sob o ponto de vista Chinês também Estar com atenção Ao que essas Organizações Estavam a fazer Se era contra Os interesses A China ou não Portanto Tudo isso É natural Que se passasse E continuasse A passar assim Em todo o lado Do mundo E daquilo Que se lembra Como é que Coabitou Por exemplo Com o CIT Que era um Organismo Que estava ligado Também à questão Da segurança Não é? Sim Mas eu Tive poucas Ligações Nessa altura Porque Os acontecimentos De Macau Foram muito Marcantes Em 66 Foram muito Marcantes E é natural Que isso tenha Perturbado E alguns Serviços Estiveram Enfim Parados Como sabe O problema Foi com a polícia Principalmente Foi com a polícia Inicialmente Portanto Os acontecimentos Em 66 Foi A polícia Teve um impacto Bastante grande E portanto Isso tudo Os outros organismos Todos Têm tendência Nessa Eu não sei Porque não estava lá Mas Os outros organismos Têm tendência Numa situação Política Instável E perigosa E sem saber Que resultados É que ia ter É natural Que Tenham paralisado Alguns Ou tenham Atenuado A sua ação E portanto Passamos a outra época Diferente E portanto Acho que é natural Que isso seja Que tenha Acontecido Agora É evidente Que em termos De informações Todos os serviços Estamos a falar Para Para o bem Das pessoas Para a defesa Das pessoas Para a segurança Das pessoas Não estamos a falar Para Para Por políticas Incorretas Nada disso Estamos a falar Para a melhoria Digamos assim Do estado Da sociedade Que é o que nos interessa A maneira de funcionar Quanto mais informação Houver E se essa informação For distribuída Pelas pessoas A quem interessa Essa informação Que é um dos princípios Das informações Dar informações Só A que interessa A os vários departamentos E não toda a informação A todos Porque isso Vai também Contra os interesses Contra os interesses De quem Está a dirigir Ou quem tem que tomar Decisões políticas Normalmente E a dificuldade Acrescida É que estava Tudo em chinês Não é? Não Isso foi sempre Um problema Como sabe Era chamada Antigamente A árvore da pataca Porque os portugueses São responsáveis E eu Um dos aspectos Que pode ser criticável Hoje a esta distância É que um chinês De Macau Tinha que entregar Um requerimento Escrito em português Ora isso não se faz Não é? Isso foi resolvido Mais tarde Mas foi resolvido Muito tarde As pessoas Antes dessa solução Podem manifestar A sua discordância E eu acho que teriam Razão nisso Mas nunca pensaram nisso Até que houve uma altura Em que isso foi alterado Já era bastante tarde Mas foi alterado Isso é um obstáculo Que é evidente Entregar o requerimento Em chinês ou português A língua É uma dificuldade Seria ótimo Que todos Pudessem falar a língua Mas não houve Realmente incentivo Nesse sentido Podia ter havido Não houve incentivo E portanto Com as comissões De dois anos Eu tive que pensar Vou aprender cantão Ou vou aprender Ou vou melhorar O meu inglês Não é? Porque depois O indivíduo No resto da vida O inglês fazia mais falta Sinceramente E em Macau Também é esse problema Muitos chineses Não falavam português Porque o inglês Era muito mais importante Do que o português Para arranjar emprego E isso era Era E continua a ser Muito importante É a questão do emprego E das línguas Mas podia ter havido isso Porque era Mais um Fator de união Porque a língua Realmente É um obstáculo E aqui posso Se calhar Citar um exemplo Do senhor Almirante João Nobre de Carvalho Que mal aterrou De novo Em Macau Mal aterrou Desembarcou Em Macau Decidiu Ir aprendendo Cantonense Senhor Almirante Está a ouvir? Pois a questão Da língua É realmente Fulcral É Macau Não é? Eu penso Que para entender A cultura chinesa E para entender Profundamente Macau É preciso realmente Saber Cantonense Isso quando Como capitão Do Porto Logo na primeira Semana Do meu trabalho Tive que Despachar Sobre um auto Feito pela polícia Marítima Sobre uma colisão Entre dois juncos De pesca Dentro das águas Jurisdicionais Digamos assim De Macau E então Eu li os autos Mandei vir Os mestres Dos dois Juncos E disse Ia Fazendo-lhes Perguntas Sendo o intérprete O escrivão Da capitania Uma pessoa Macaense Muito conceituada Que realmente Falava Cantonense E português E portanto Os chineses Falavam E eu perguntava Então O que é que Este senhor disse Ele disse Ah eu disse isto Disse aquilo Então diga-lhe Enfim Senti-me completamente Vendido Porque Lá diz o ditado Tradutora Traditora De maneira que Realmente Eu estava a correr O risco Do capitão Do Porto Ser o escrivão Da capitania E ao fim De uma semana Realmente Através de um amigo Macaense Arranjei um professor Chinês E comecei a estudar Cantonense Mas só ao fim De três anos É que consegui Realmente Porque a minha comissão Era de quatro anos É que consegui Falar Digamos Fazer-me entender Razoavelmente Não é E pertencia Até a um clube Rotário Inteiramente Chinês Que era o Hocong Precisamente Para treinar E poder falar Com os outros E melhorar O meu Cantonense Agora A partir daí Realmente A situação Melhorou muito Do que diz respeito À capitania Porque Conheci Os chefes Das comunas Da Ilha da Lapa Da Ilha da Montanha E de Dom João E que me convidavam A ir lá E enviavam Uma sampana Eu ia com alguns Dos meus Do meu pessoal Não é? Da capitania Passávamos lá o dia Conversávamos Mas ele também Os convidava Para vir a Macau E criou-se ali Um ambiente Um relacionamento Muito bom Que dava muito jeito Porque às vezes Havia boias Que garravam Ou durante os Tofões Afundavam-se juncos E eu tinha Um potente Rebocador Não é? E uma grua Que ajudava Digamos A pôr os juncos A flutuar Havia um intercâmbio De facto Bastante interessante Que o conhecimento Do Cantor Nesse Proporcionou É isto que eu queria dizer Muito bem E gostaria também agora Para pedir um testemunho Do senhor General Maia Gonçalves Sobre o seu pai Em Macau Que lá está Teve Tomou contactos Também com as autoridades Em Hong Kong E depois também Há uma história Que também acabou Por ser condecorado Pela rainha da Inglaterra Não É muito simples Portanto O meu pai Enquanto Comandante Comunidade de Macau Num período De convulsão Em que ele tinha Também as funções De encarregado Do governo Preocupava Naturalmente Hong Kong Porque Naquela altura O que acontecesse Em Macau Reocupia-se Em Hong Kong Muito mais Do que agora Na altura O comandante Militar De Hong Kong Que era o Tenente-General Na altura Tenente-General Sobreceu Como Field Marshal O Sir Edwin Bramall Reuniu-se Inúmeras vezes Com o meu pai E também Com o senhor O In Que o irmão já falou Que era o Presidente da China Porque tinham em mãos Uma situação Que Convinha todo Manter o mais Serena possível O que é certo É que A cooperação Foi Excepcional E o resultado Que estava aí Que temos no Macau Colaborante Não é E uns anos Mais tarde O meu pai Foi nomeado No Adido Militar Em Inglaterra E deu-se Por coincidência Que o Chefe Da defesa Inglesa Era O Tenente-General Edwin Bramall Que ficou muito amigo Do meu pai Que nessa altura Já era Field Marshal Portanto E propôs à rainha Que o meu pai Fosse condecorado E pronto E é essa a história O meu pai A rainha Cedeu E foi condecorado Com a Como comandante Da Royal Victoria Narda Que é Caricato Porque Em Portugal O meu pai Não foi De todo Reconhecido Pelo trabalho Que fez em Macau E Pelo Reino Unido Foi agraciado Com a Royal Victoria Narda Portanto É só Alguma curiosidade Mas que o meu pai Muito Muito Aprende Porque De facto Esse período de tempo De 74 De 75 Foi mesmo Muito conturbado A nível De estabilidade E Será que O exemplo De Hong Kong Ou A estabilidade De Hong Kong Ou A expertise Também Das autoridades De Hong Kong Tiveram alguma coisa Que ver Com o apoio Para ajudar A ver o norte Eu acho Que A povoação Do povo De Macau É muito Diferente Do Do povo De Hong Kong Aliás Repare Em 97 Quando houve A passagem De Hong Kong Para a China Quatro Ou cinco anos Depois Quase que se perdeu O hábito De falar inglês Em Hong Kong Sabe disso Que houve um grande problema Porque eles retiraram As partes Em inglês De reclamas E tudo E tiveram Um problema Para adaptar As pessoas A falar inglês Novamente Em Macau Não houve Nada disso Também Inglaterra Deu 25 mil Passaportes Em Hong Kong Quando passou À China Portugal Deu 100 mil Passaportes Em Macau Portanto Há umas Grandes Diferências Entre o tratamento De Portugal Para Macau E o tratamento De Inglaterra Para Hong Kong Também A situação Da população De Hong Kong É totalmente Diferente Da situação São cinco Sectos De história Entre Macau E Portugal E são 100 anos 99 anos Entre Hong Kong E o Reino Unido Portanto Eu acho Que sempre foi Muito mais Estável A população De Macau Foi muito mais Portuguesa Tem mais Aquela Malmedusa Do que De Hong Kong No entanto É uma situação Que na altura Nunca sabia O que é que Poderia acontecer E se preocupava Naturalmente Tanto a China Com O Reino Unido Era só isso E uma mesma Pergunta Feita ao General Rodolfo Begonha Ainda tem Alguma memória Do relacionamento Do seu pai No CET Com o CIT Na altura Que era o Centro de Informação E Turismo Dependente Do Governador Não Não tenho Qualquer Não tenho Não tenho Qualquer Ruação Não faço ideia Muito bem Ricardo Passa a palavra Já que já está De volta Sim Muito obrigado Muito obrigado Eu pelo menos Não terei assim Muito Eu penso que já Pelo menos Tenho as perguntas Todas Tinha para fazer Sou muito Estou muito contente E muito honrado Por ter Poder participar Com vocês E estar com vocês Aqui nesta conferência Online Esperemos que Futuramente Com a normalização Entre Do mundo Podemos dizer assim Eu possa Regressar a Portugal E talvez Encontrar-nos Com vocês Todos Numa futura Uma futura Vez Muito obrigado Meu geral Rodolfo Begonha O que é que gostaria De acrescentar Vá Nestas Últimas Alegações Na alegação Final Bom Estão a ouvir Eu Pronto Para já Quero agradecer Para mim É agradável Regressar à história E aos tempos Interessantes Que passei Em Macau E a ligação O que me parece Fundamental É manter Umas ligações Internacionais Entre Portugal E a China Que Tenham Interesse De ambas As partes E que A China Tradicionalmente Nós temos Tínhamos a ideia Temos a ideia Que a China Quando faz um acordo Tem tendência A respeitar Esse acordo Mais que muitos Países E isso é um Aspeto Positivo Tem outros Aspetos Que nós Aqui temos Mais dificuldade Que é um Aspeto político Mas esses Aspetos Políticos Internacionais Tem que Evoluir No sentido De Da felicidade Dos povos E portanto Criar situações De acordo E de satisfação E de acordo No sentido De respeitarmos Uns aos outros É nesse sentido Que acho que As nossas relações Devem continuar E estão a ser Precisas Porque o mundo Está a atravessar Problemas Eu agora até vou Fazer um trabalho Pediram-me para fazer Um trabalho Sobre o futuro Isso é Trabalhar sobre o futuro É preciso É preciso Trabalhar Para estudar O que é que andam A dizer A evolução É enorme Vai ser enorme Algumas pessoas Têm todo o direito De gostar Ou não gostar Não estou a criticar Isso estou a criticar É que Temos que valorizar A história De relações positivas Entre os povos E não ao contrário Porque Mudar a história É uma coisa Que me faz confusão E sempre me fez confusão E tenho feito Várias tentativas Ao longo Portanto Da vida Dos povos Tenho feito Tentativas Para mudar Para mudar A história E aí Faz-me uma certa Confusão E tenho um certo desgosto Nós precisamos Preservar Não é alterar A história é Os factos Não podem ser alterados As As opiniões Sobre os factos Essas são livres Mas os factos Não se podem ser alterados E há quem queira alterar E quem alterou Ou tentasse alterar Na história Como sabe E isso Portanto Queria só dizer isso Mas o prazer Que tive E que tenho Porque os sítios Por onde eu passei na vida Fico com uma certa Ligação sentimental E tenho uma ligação Sentimental A China Principalmente A Macau Tenho uma ligação Sentimental Que nunca mais me esquece Até o fim da minha vida Isso é óbvio E é evidente E agradeço muito A oportunidade Que me deram Meu general Tenho aqui Uma mensagem Do Delfim Ribeiro Que ele diz assim Recordo perfeitamente O agora General Rodolfo Begonha Na altura major Pôs o PPM 2027 Sediado No quartel da Flora Onde perto Ele morava E tinha como condutor O soldado Condutor António Carlos Brás E que passado Uns anos Do nosso convívio Anual Já esteve presente Em alguns Eu era o primeiro cabo Polícia Militar 5095 Delfim Ribeiro Muito bem Muito obrigado Muito obrigado Gostaria de pedir também O último comentário Então ao senhor Almirante Nobre de Carvalho Sobre esta Nossa conversa Novamente Macau E agradeço muito Ao Vitório Cardoso Ter-se lembrado Também de ouvir O meu depoimento Eu aprendi Bastantes Aspetos Novos Que não conhecia Macau Naquele Período Conturbado E portanto Foi bastante Enriquecedor Muitíssimo Obrigado Obrigado Senhor Almirante A família Maia Gonçalves Gostaria também De ouvir Um vosso último comentário Antes de terminarmos Esta sessão O nosso Muito obrigada Por convite O prazer Foi em Estar convosco Em Em conhecer-vos À luz Em rever O general De Gonha Recordo-me sim Muito miúda Mas recordo E sobretudo Em voltar a falar De Macau Que me marcou muito E porque tenho sempre Muitas saudades E que nos marcou A todos muito E que estaremos Sempre ligados Para a vida E sempre E disponíveis Para Para o que for necessário Obviamente E se for começar Alguma coisa Da nossa parte Em termos De memórias Estamos disponíveis Obviamente Um bom dia E uma boa E o general Também Maia Gonçalves Não sei se ainda Estão ligados Pronto Ricardo Meu general Rodolfo Begonha Muito obrigado Vamos dar Então Por encerrada Mais esta sessão Agradecendo A todos os presentes Ao senhor Almirante Nobre de Carvalho À família Maia Gonçalves Ao Ricardo Borges Também E sorte E sucessos Redobrados Para a continuação Da investigação Não é Da história militar Em Macau Que é um assunto Até que Passa um pouco Despercebido Em Portugal E eu acho Que será fundamental Termos esta peça Garantida Para o futuro Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado.